Vai ficar cortando, velho? Não, na moral, não vou gravar esse vídeo. Mas você me cortou, na frente todo mundo. Ah, você me cortou aquela hora e nem por isso eu fiquei falando. Não vou gravar. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem. Vocês perceberam o que a gente tá fazendo dentro de um lugar diferente? Estamos aqui fora da casa justamente pra quem tá dentro não escutar o que a gente tá falando. Então vai ser o seguinte, a trollagem hoje vai ser com o famoso vai a cor. Graças a Deus eu vou me vingar hoje. Então, é o seguinte, eu vou fingir ter um baita ciúmes do Coringa. Vai ser da seguinte forma, eu vou chamar ele falando que eu preciso fazer um vlog urgente, que eu preciso soltar um vídeo pra amanhã, que o PH me ligou, falou que eu preciso soltar um vídeo com o Coringa, né, porque eu não gravei ainda com ele. E aí a gente vai tá gravando, tudo vai chegar. Mano, eu confiei na Voltan, mano, confiei muito na Voltan, filha da mãe. O foco principal vai ser gravar as reações do Coringa, porque ele não vai entender nada. Eu tenho certeza disso. Não vai. Então é isso, bora lá começar as gravações daqui a pouco, ele acorda. É isso aí, bora lá. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Voltan e estou aqui com esse ser... Finalmente, né? Finalmente, porque ele não... Já acabou de acordar, mano. Galera, eu sempre quis vir pro canal, mas ela nunca me convida, então eu fiquei aqui esperando a convite. Mano, essa hora aí, a galera me acordou e falou, Mano, você tem que acordar mais cedo hoje, porque o PH ligou pra Voltan e você tem que gravar um vídeo com ela pro canal dela, mano. Você é o único que não apareceu no canal dela, tem que gravar um vlog pra ela. Falei, bora. Mano, me arrumei. Desci na maior boa vontade, porque tipo, queria ajudar a Voltan no vlog dela, mano. Até que hoje eu fui lá, acordei a Voltan e falei, Voltan, tem como eu participar do seu canal? Ela falou assim, não sei como. Falei, por favor, ela falou assim, tá bom. Mentira, gente, que tivemos que acordar ele aos berros. Gente, o seguinte, hoje eu e o... Ah, já chamamos dois de uma vez. Barala, Elisa, brava. Ei, Jesus. Outra coisa, antes de começar esse vídeo, a Voltan falou assim, Mano, eu preciso gravar o vlog e tal, preciso que você me ajude, porque você sabe falar e tal, mas então vão gravar. Eu falei, Voltan, mas tipo, qual que vai ser o título do seu vídeo? O que você vai falar no seu vídeo? Ela falou, ah, não, vamos só andar e conversar com a galera. Aí tipo, falei, mano, tá bom, a gente vai ter que enrolar pra caramba então, né? Porque não tem como gravar um vídeo sem ter nexo. Mano, às vezes você ser influenciador é muito bom, só que você... Olha o tanto que eu tava puxando assunto pra ajudar no vlog, mano. Ter que entregar conteúdo bom, significa que tipo, você tem que... Não sei explicar, mas é isso. Explica aí o que eu quero dizer. O quê? O que você tentou dizer? É porque tipo, você ser influenciador, você tem que gravar vídeos, entregar... Fala, Babi! Mano, essa hora aí a Babi me tratou malzão, mano. Eu perguntei se ela tava bem, ela falou, não. Não, mas esse aí não é pra isso não, né? O quê? Vai, pô? Eu cheguei a minha pistola. O quê? Nada. Qual foi? Dá um oi aí, cara. Fala, amor. Fala, grava lá. Tá bom lá. Vixi. Deixa eu ver. Faca onde estou? Não, cara. Não. Sabe de nada, inocente. Olha só, mano. Gente, eu só coloco as caras pra fazer figurinha. Mas mano, essa hora aí a Babi ficou muito puta na cozinha. Então tipo, eu fiquei preocupado, né? Aí eu não ia deixar a Babi aparecer no vídeo da Voltan assim, porque ela tava putaça. Aí eu falei, editor, corta essa parte aí. Pra galera não ver que a Babi só chegou mó fria. Mas mano, eu já tava sendo trollado. Meu irmão me invadiu o quarto bagunçado do figurinha. E aí? Bagunçado não, acho que tá super arrumado. A tia tava ali. Aí eu falei assim, pode... Não tá, foi arrumado. Tava assim. Pode parar, tia, deixa o jeito que tá, porque a gente vai mostrar a bagunça do figurinha. Meio bagunçado? Misericórdia! Inclusive, galera, se você tá assistindo esse vídeo de hoje, eu vou convidar a voltar pra participar da minha live. Nossa, vai chover. Mano, eu vou... Acho que eu vou fazer uma câmera pra ela voltar. Tá sempre me tratando assim, tá ligado? Que enquanto tiver a câmera ligada, a Voltan tá me tratando bem. Eu sou um amorzinho, gente. Trato todo mundo aqui com muito amor e carinho. Ih! Bora gravar com o Alaud? Que filha da mãe, cara! Jesus era uma farsa, mano. Cheguei não. Mas você nunca viu Jesus do Bravo lá? Não, é porque quando eu fico estressado, geralmente eu fico, sei lá, eu internalizo, eu internalizo. Eu tento não... Não, eu converso sim. Só que eu internalizo, eu tento não passar raiva pras pessoas. Mas vamos descendo. Galera, a gente vai descer lá agora, que o pessoal tá tudo se reunindo lá pra almoçar. E logo a gente vai começar as gravações da Alaud. De manhã ali, vamos gravar pro canal pessoal. Eu preciso gravar um vlog. Ah, mas a hora que eu vim comemorar depois, vocês queriam ir lá pra... Mas que horas que eu vim de dar a Alaud? É apenas terminando o meu e depois eu vim de dar a Alaud. Você quer gravar uma... Termina. Mano, nessa hora, mano. Todo jogo jogado, né? Quantos jogos? Seis. Desde depois que você vai ler lá? Sete ou menos. E por que ele tem que gravar esse vlog hoje? Olha a minha cara de sem graça, mano. E o pior, é que o Iago continuou gravando, mano. Quase que eu falei com ele, E aí, Iago, já pode parar de gravar, mano. Tá tendo treta aqui, mano. Eu sabia que tinha que gravar pra Alaud, aí eu falei, ah, vamos esperar um pouquinho. Aí o PH falou isso, que tinha que gravar o da Voltan, entendeu? Aí eu falei, ah, então vamos aproveitar, o Iago já ajuda ela lá. Sim, porque eu não gravei, não, não, não. É a única pessoa que eu não tenho vídeo. Não tem, por favor. Pra que você não dá, então? Vamos gravar pra Alaud, depois você grava o seu, então. Eu estou sentindo uma treta! Ou se não der... Tu tem vídeo adiantado? Não tem, entendeu? Tá em si. É um dois. Mas eu queria você escolher ontem, dá pra o link. Ok. Depois conversa, então. Que isso? Não pode ser isso, é doido. É, mas vamos lá que... Olha aí, mano! Olha isso, mano! Encontre... Por que que eu não... Caraca! Por que que eu não percebi isso, cara? Mano, por que que eu não percebi isso? Tava... Ai, acordei esse cara sem querer, foi mal, bebê. Mano, tava o Jesus e o Iago gravando. O Iago não parou de gravar, por que que eu não percebi, mano? Tipo assim, mano, por que que você tá gravando isso? Tá ligado? Eu ainda falei com ele, mano, corta isso aí, mano. Cara, seu pai é muito burro, cara. Galera, o pessoal acabou de almoçar agora e a gente vai começar as gravações. E a gente vai gravar hoje um X1 entre nós aqui. Ai, trouxe o maior equipamento, tem que tá maior profissional. É, profissa, aqui é profissa. E agora chega Jesus Christ. Antes de eu começar a explicar. É, agora é a hora das gravações da Loud. Normalmente a gente grava aqui na sala, né? A gente tem nosso setup de luz, tem umas luzes novas até. Só o teste gravando na tela 1. Vou emprestar um pouquinho de câmera. Pera aí, cara. Não vai dar tempo de fazer minhas lives. Eu tenho que gravar o vídeo que eu tinha falado com você semana passada. Chamou na hora. Mano, a Babi. Nossa, mano, que raiva da Babi, mano. A Babi chegou tremendo, mano. Falando de um jeito que eu nunca tinha visto a Babi falando antes. Tipo, eu tô acostumado com as TPM da Babi. Mas, tipo, eu não tava acostumado de ver a Babi assim, surtando, tá ligado? Principalmente porque ela tava farpando lá voltando. E, tipo, eu fiquei... Falei, mano, ferrou. Vai dar até 39, mano. Aí ela chegou essa hora aí, mano. Essa hora eu não... Você foi gravar com ele? Eu falei que você foi gravar com ele hoje. Mas, e por isso você chega cortando. Você tava no maior papo aqui. Não, eu tava no maior papo aqui. Finalizando o vídeo. Você tá dando uma dessa. Olha aí, o Iago abaixou a câmera. Eu acreditei, mano. Eu falei com o K.H. que eu ia gravar esse vlog. Eu tenho 7 horas de live ainda, Jesus. Eu não gravei o vídeo da Laude. Você chega, manda a real pra o P.H. P.H. Babi viajou, teve que fazer as paradas da Laude. Não fez? Agora ela precisa de 7 horas de live. Babi não pode gravar pra Laude hoje. Pronto. O que ele vai falar? Mas o cachorrinho gravar vídeo da Voltão sempre que eu falei antes. Que cachorrinho, mano? Você tá viajando, na moral. Você tá viajando, Babi. E o P.H. falou que queria esse vídeo da Voltão, mano. Mano, a parada também é que, tipo, eu não ligava e ia acordar cedo. Mas eu não sabia nem que tinha que gravar esse vídeo da Voltão. Não, tipo, foi de novo. Aí, mano, eu fiquei preocupado de verdade. Tá, mas eu tinha falado com o P.H. Eu falei, P.H., vou gravar com o Coringa tal, tal, tal. Aí ele vai mandar a pauta pra você? É, então, você reclama com ele, não. Você não tem o direito de vir aqui e interromper a minha gravação. Olha, depois você grava de novo. Você tá com tempo, eu não tô com tempo. Eu não tô com tempo também. Eu preciso soltar isso 3 horas da tarde. Olha a minha cara, meu parceiro. Eu tava com raiva, mano. Mano, eu não vou acreditar em mais nada que viesse. A parada do vlog que eu ia fazer. Pausa agora, 10 minutos. Vou conversar com o P.H. A gente vai alinhar tudo. Mano, essa hora, galera. O Jesus mandou o pausa de 10 minutos. Aí que não tinha como desconfiar, mano. Era pausa de 10 minutos, então não tinha como ter alguma câmera gravando essa pausa. E na pausa de 10 minutos, a Babi ainda tava puta. Eu ainda fui conversar com ela lá fora, mano. Na hora que eu fui conversar com ela lá fora, não tinha nenhuma câmera gravando. E ela manteve seriedade, mano. E a gente vê se a gente grava da Babi ou se a gente grava da Laudio. Pô, já aconteceu isso, mano. Porque eu cheguei agora, eu tô no nosso caminho. O Iago, mano. Nossa, eu não queria ter essa hora, mano. Mano, Jesus falou pausa de 10 minutos. Falei, mano, vou tentar gravar os dois vídeos então, mano. Vou almoçar rapidão a marmita ali e já volto, mano. Aí eu sentei e eu não vi que o Iago colocou essa câmera, mano. Porque ele chegou. Olha o que ele chegou falando. Ele falou, mano, tô preocupado. É sempre assim, mano? Não, deve ser que tem, hein? Mas acho que ela deve estar chateada comigo porque eu tô gravando que ela voltou. E ela pode estar gravando com ela. Galera, então, o X1 hoje vai ser insano, mano. Explica aí. O X1 vai ser da seguinte forma. Não, você vai ficar curtando, velho? Não, eu só queria... Eu ia dar muito, cara. Mano, nessa hora, antes dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui do refrigerante. O Jesus falou, mano. Tentei lá fora conversar com a Babi. Não tinha câmera nenhuma. Eu fui lá fora conversar com a Babi. Ela falou assim que tava estressada porque tinha que fazer as lives, tinha que fazer esse vídeo. Tava geral cobrando ela. Então eu fiquei preocupado. E a Voltan, eu tinha que terminar o vídeo com ela. Porque a Voltan falou que tava sem vídeo no dia. Então, tipo, a gente tinha que terminar o vídeo da Voltan. Gravar o vídeo da Babi. Gravar o vídeo da Laude. E a Babi ainda tinha que fazer 7 horas de live que ela me falou. Então, tipo, realmente tinha tudo pra tá uma situação estressante na casa. Mas não farpando uma a outra igual teve esse dia. Tava acostumado com ver a Babi estressada e tal. Algumas coisas assim. Ela falava o que que tava pegando. A gente deixava ela. Ela passava um tempinho e tava de boa. Mas esse dia aí tinha tudo pra, tipo, tá um climão na casa, tá ligado? Ah, não. Na moral, não vou gravar esse vídeo. Na moral. Eu só queria saber isso. Não vou. Não vou. Ó, eu... Mano, você me cortou. Na frente de todo mundo. Você me cortou naquela hora. O Mob já sabia. Olha a cara do Mob, mano. Tá na cara que ele já sabia. Não vou gravar. Você tá louca. Para, para, para. Olha a minha cara. Olha a minha cara, mano. Seu, seu. Babi, vamos gravar aqui rapidão. Olha a minha cara. Agora parte pra ignorância. Você tá clando o Mob, o Mob, o Mob. Não, relaxa, relaxa. Não, não vou, velho. Qual o problema dela, velho? Pelo moral. Quanto eu tô? Corte dela. Filha da mãe. Ai, que vergonha, mano. Babi. Oi. Mano, você tem que me contar o que tá acontecendo, mano. Mano, eu ia voltar. Mano, eu tô com certeza do começo. Você tem que me contar a verdade. Eu ia voltar. Brigamos na Tailândia. Brigaram, Jantanã. Brigamos na Tailândia. Tipo, eu precisava muito gravar esse discurso. Mano, eu fechei a porta e a Babi manteve seriedade. Filha da mãe. Tudo ela tá me contando. É tudo, tá ligado? Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido, mano. Eu tô estressada. Eu tô estressada com os vídeos. Tô estressada com tudo. Tá tudo apertado pra mim. Não tô aguentando. Tão sério. A tela dela não tava ligando. Ela tava batendo tecla. Ela tava muito estressada. Não, a gente tava de boa. A gente tava no Tailândia. Tava resolvendo de boa. Aí chegou aqui. Hoje em dia... Brigaram feio lá? Sim. Não sei onde. Não sei onde. Não sei onde. A gente brigou hoje de novo. Quando ela chegou. Ela veio ficar me acordar. Tipo, porra. Eu falei pra ela. Mano, eu vou gravar o vídeo com o Poringa. Aí foi, acordou você lá. E foi gravar contigo, velho. Eu falei com ela. Falei, voltando. Vou gravar com o Poringa. Foi lá pra eu desligar. Corre do Poringa. Vou gravar com ele. Propósito. Tirei. A casa inteira me esperando. Mano, eu confiava na Babi, mano. Era a única que eu confiava de falar das paradas, mano. Essa foi pesada. Pesada, mano. O que ele falou com ele? Eu confiava na Babi, mano. Nunca tinha visto isso antes. Caraca, nem eu ia chegar ali não, mano. Eu achei estranho porque alguém falou. Vai lá com a Babi. Eu falei. Por que eu? Aí ele falou. Vai lá. Eu falei. Vou, mas a Babi tá esquisita. Aí ela vem aqui. A Babi sentou aqui. Fica assim, ó. Ela tá aqui, ó. Tipo um confessionário, tá ligado? Mas, mano, pra mim ia ser de boa. Eu ia falar que a TPM da Babi. Mas eu vou jogar a almofada na Voltão, velho. Nossa, calada, velho. Calada, cara. Caralada. Eu vou ativar na Voltão da Voltão. Todo mundo já tava sabendo. Mano. Eu desconfiei que foi sinal do que o... E o Crancher e o Mobi nunca tem reação nenhuma. O Yago chegou pra gente do nada lá em cima. Tava lá no quarto do... E falou assim, mano. Olha só. Vamos lá embaixo. Que a gente precisa de vocês pra gravar pra finalizar o vídeo. Por causa que tá um clima muito estranho. Tá voltando a Babi. E a gente ficou assim, ó. E, mano, tá muito estranho. A Babi tá de TPM. E eu acho que a gente vai ter que falar com o PH pra tirar essa gravação hoje. Eu fiquei assim, ó. Eu falei. Eu fiquei acionando pro Yago. Fiquei assim, tipo. Não, ele falou isso, eu já fiquei assim, ó. E ele tentou manter. Ele não riu. Ele ficou sério, mano. E, mano, ele ficou muito bom. Não foi? Ficou sério. Mano, ele é programado que a tela do PC também não tava ligando. Não, pior que não. Falei. Mano, tô muito bom esse vídeo, mano. Mano, eu ainda falei. Mano, não tem... O vídeo da Voltão não tem nada de conteúdo. Ela falou. Ah, só vamos nos quartos conversar com a galera. Eu fui conversar com a Babi. A Babi na cozinha não queria nem falar oi, mano. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu queria parabenizar vocês duas pela atuação. É legal, mas eu não confio na Babi nunca mais. Então é isso. Deixa o like no vídeo. Faz oelhos nos sociais. Se inscreva no canal. É nóis. Focos! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho